Nesse momento, Luiz Inácio Lula das Silvas deixa a superintendência do STF lá em Curitiba, veja aí, acompanhado de seus advogados, sendo abraçado a Gleisi Hoffman, o Fernando Haddad ali de camisa branca ao lado, o Emílio de Souza, todos os advogados ali do ex-presidente Lula, saindo nesse momento da superintendência de Curitiba. Então, Lula após um ano e sete meses, em abril do ano passado. Exatamente, dia 7 de abril, se não me engano, do ano passado, agora no dia 8 de novembro de 2019, deixando a superintendência da Polícia Federal em Curitiba após a decisão do STF, que só permite agora a prisão em segunda instância após trânsito ex-julgado. Lógico, ali, toda a movimentação, assessoria, imprensa, também de militantes do Partido dos Trabalhadores, de outros partidos e entidades que, nesse momento, apoiam o ex-presidente Lula. Aí a faixa Lula é inocente, a militância ali, simpatizantes, como previsto, né, Carlos? Agora vai... E ele deve se dirigir, segundo o que a gente apurou aqui, o Carlos falou na abertura do programa, ao local ali onde o pessoal fez vigília Lula livre desde abril do ano passado. É, vai... Ele vai andar a poucos metros ali, ele está se dirigindo ali para o outro lado, onde estava ali a maioria da militância, né, na saída do... da superintendência, então agora ele vai...